Os eleitores foram às urnas neste domingo para a votação do Legislativo e Executivo. O resultado das eleições para presidente em Itu foi diferente da apuração nacional. Na cidade, a decisão ocorreria no primeiro turno. Jair Bolsonaro, do PSL, alcançou 62,35% dos votos. Fernando Haddad, do PT, vem em segundo lugar com 10,87%. Geraldo Alckmin, do PSDB, aparece em terceiro, com 9,04%. Em salto, o candidato Jair Bolsonaro também saiu na frente, com 59,85% dos votos. Seguido por Fernando Haddad, com 13,86%. Ciro Gomes, com 8,84%. O resultado nacional levou a disputa para segundo turno, com Jair Bolsonaro marcando 46% dos votos. E Fernando Haddad, com 29,3%. Ciro Gomes aparece na terceira colocação, com 12,5%. Os resultados para governador também foram diferentes. Em Itu, o candidato João Dória ficou com 41,66%. Seguido por Paulo Skaff, com 23,52%. E Márcio França, na terceira colocação, com 21,53%. Em salto, o resultado seguiu a mesma linha. João Dória ocupou a primeira colocação, com 38,94%. Paulo Skaff também aparece no segundo lugar, com 22,41%. Márcio França, alcançou 12,17%. Já na apuração no Estado, o candidato João Dória também aparece em primeiro lugar, com 31,77% dos votos. Seguido por Márcio França, com 21,53%. E Paulo Skaff, com 21,09%. João Dória é empresário e foi eleito como uma das personagens mais influentes do Brasil e do mundo pela revista Isto É. Em 2016, foi eleito prefeito de São Paulo. Márcio França é advogado e professor. E já ocupou cargos como vereador, prefeito, deputado estadual, secretário de Estado, vice-governador e também de governador, com a saída do Geraldo Alckmin para a disputa pela presidência. Esta é a primeira vez em 16 anos que as eleições não são definidas no primeiro turno. Com estes resultados, os eleitores deverão retornar às urnas no dia 28 para decidir um novo governador e um novo presidente. Para os cargos do Legislativo em Itu, o deputado federal mais votado foi Eduardo Bolsonaro, do PSL, com 9.842 votos. Para deputado estadual, Janaína Pascoal ficou em primeiro lugar na cidade, com 11.037 votos. Em Salto, o deputado federal mais votado foi Guilherme Mussi, com 8.754 votos. E para deputado estadual, foi Laerte Sonsim, com 16.460 votos. A candidata Mônica, da bancada ativista de Itu, co-candidata pelo PSOL, se destacou na região de Itu. Mônica obteve quase 150 mil votos, sendo eleita pela primeira vez como deputada estadual. Por outro lado, Rita Passos, do PSD, também de Itu, tentava sua terceira reeleição como deputada estadual. Mas seus 54.341 votos não foram suficientes. Com isso, o único deputado estadual reeleito de Itu foi Rodrigo de Moraes, do DEM, com 75.845 votos. No Legislativo Federal, Herculano Passos, do MDB, também foi reeleito para seu segundo mandato. Enquanto o missionário José Olímpio do DEM, com seus 83.400 votos, não conseguiu se reeleger, devido ao quociente eleitoral. Confira nos gráficos os números dos candidatos legislativos mais votados em Itu e em Salto. Para deputado federal de Itu, o candidato missionário José Olímpio do DEM conquistou 83.400 votos, seguido por Herculano Passos, do MDB, com 49.653 votos, Neto Belucci, do PRB, com 7.664 votos, seguido por Dr. Renato Koga, do PSB, com 3.191 votos, e Ícaro Júnior, do Solidariedade, com 2.162 votos. De Salto, os mais bem votados foram Padre Silvio Andrei, do PR, com 47.650 votos, Dr. Ângelo Nússi, do PROS, com 4.141 votos, Mércia Falsini, do Podemos, com 3.656 votos, e Osmar Della Pascua, do PSL, com 2.523 votos. Já para deputado estadual de Itu, a Mônica, da bancada ativista do PSOL, saiu na frente com 149.844 votos, seguida por Rodrigo Moraes, do DEM, com 75.845 votos. Rita Passos, do PSD, aparece com 54.341 votos, Eduardo Ortiz, do Novo, com 9.833 votos. Marcos Moraes, do PSL, aparece com 7.071 votos, Kaique Verginho, do Podemos, com 5.774 votos, Tiago Gonçalves, o Adaltinho, do PR, com 3.125 votos, e Tiago Uísque, do PMB, com 222 votos. De salto, para deputado estadual, aparece Laertson Sim, do PR, com 18.639 votos, e Kiel Damasceno, do PROS, com 3.199 votos. E aí E aí